Estudantes de um curso de odontologia de uma universidade particular da capital realizam uma série de atendimentos. É para combater o tabagismo e o câncer de boca. Em 29 de agosto se celebra o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E foi pensando nesta data que esta universidade privada decidiu lutar contra este mal, auxiliando a população no combate contra o câncer de boca. Junto com essas campanhas nós buscamos em datas alusivas como o Dia Mundial Sem Tabaco ou mesmo neste mês que é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, nós buscamos sensibilizar a população contra os malefícios do tabagismo, do narguile, do cigarro eletrônico, que são práticas hoje muito comuns na população não só matogrossense, mas toda a população brasileira. A campanha realiza exames bucais preventivos, dá dicas sobre como parar de fumar, onde buscar tratamento e ainda orientações para a prevenção a outras doenças. Infelizmente o vício de fumar ele leva, além de câncer de boca, ele pode causar outros tipos de câncer, câncer de pulmão, de esôfago, intestino, doenças respiratórias, cardiovasculares. Práticas mais recentes vêm preocupando os órgãos de saúde pública, como o uso do cigarro eletrônico e do narguile, que já viraram moda entre os jovens. Quem fuma tem até 30 vezes mais chances de desenvolver o câncer de pulmão. 90% dos casos da doença são relacionados ao tabagismo. Célia foi atendida pela primeira vez na campanha e ficou satisfeita com a iniciativa. Uma oportunidade que ninguém pode perder, né? Porque do jeito que as coisas estão tão difíceis para a gente conseguir um tratamento e aqui a gente acha de graça, então temos que aproveitar. É muito ótimo, o seu é 100%. Pode estar procurando a nossa unidade para realizar exames preventivos, para que nós possamos fazer orientações de como parar de fumar, onde procurar e quais as doenças relacionadas ao tabagismo.